Olá, bem-vindo a mais um vídeo. Mando aqui um abraço para o Rudinei e também para o Alex Mendes, que o Alex Mendes é o cara que está corrigindo o meu livro, minha coxila. Então, um abraço aí para o Alex Mendes, que está sempre comigo aí, sempre me ajudando no português e tal. Sempre me cobrando também dentro do português, porque tem hora que eu falo um pouquinho errado também, mas ninguém fala o português corretamente, ninguém se expressa, né? Mas, essencialmente, eu vou ter uma coisa para vocês. Eu estou saindo do armário. É, rapaz, estou saindo do armário. Os caras vão falar assim, você virou um viado. Não, mas graças a Deus não. Meu negócio é mulher. Mulher, mulher. Mulher é coisa boa. Mulher é coisa de Deus. Mulher é coisa de Deus. Mas vamos lá. Um amigo me pediu, né? Um amigo que foi aluno meu de crítica textual me pediu assim, Adolfo, escreve umas apostilas aí para mim, cara. Eu preciso fazer um curso aí e faz umas apostilas. E eu estou gostando de escrever. Eu acho que o mais difícil de escrever é começar a escrever. Sabe? Sinceramente, em 2020, vocês vão ver, vocês vão ver, pelo menos uma apostila minha escrita. Mas, na verdade, vão ser quatro ou cinco. Mas, vocês vão ver, coisa publicada minha. E, assim, cara, eu acho fascinante. Por mais que seja difícil de escrever, porque, cara, iniciar um livro, você olhar, organizar os pensamentos. Porque vocês já perceberam que eu sou bem doido, cara. Sou bem doido. E, aí, você está escrevendo e as ideias vêm na cabeça e não dá para colocar em palavra, porque a ideia é mais rápida do que o dedo. E, aí, você começa a digitar e, aí, você vai ler e fica tudo confuso. Mas, assim, cara, é da hora, cara. É da hora. Ó, ontem eu escrevi um texto. Sabe? Eu escrevi um texto. Aí, pedi para minha esposa trazer para o francês. Aí, eu não consegui entender a letra dela. Eu já fui lá e mexi, já fui tentar digitar o texto no teclado. Ali, já virou outro texto. E, já mandei para o amigo meu Alex Mendes corrigir. Ele já foi lá, corrigiu. Eu já fui lá, publiquei no meu blog. Meu blog está na descrição, né? E, assim, aí, hoje eu já acordei, cara. Como eu não fui trabalhar, estou de VA, né? Vagabundo atuante. Já fui, já fui, já comecei a escrever. Já estou escrevendo aqui a postila de crítica textual. Já comentei com um outro amigo meu que também está escrevendo um livro de crítica textual junto com o Lupe Kering, o Marcelo Freitas. Também vai começar um canal no YouTube logo, logo. Então, assim, meu. A gente descobrir coisas novas é fascinante sobre a gente. Não tem preço. São coisas, assim, que, mano, não tem preço. E está sendo enriquecedor, porque eu estou conseguindo começar a organizar melhor meus pensamentos. Porque, como eu disse, vocês me acompanham aqui no YouTube. Vocês sabem do jeito que eu sou. E eu vou longe. E, às vezes, eu faço uma conexão meio doida. E, cara, eu estou sentindo que, ao escrever, cara, as ideias começam a ficar mais claras. É claro que existe um fator muito singular no ser humano, que é o jeito de escrever. Isso é o único, porque você tem lá Luiz de Camões, você tem, por exemplo, Olavo de Carvalho, você tem Ariano Suassuna, você tem vários escritores aí, vamos mencionar Shakespeare, você pega a Ilíada de Homero. Cara, eles escrevem de maneira singular. E é por isso que eles são tão grandes. Contribuem para o mundo e eles são tão grandes. Pelo jeito de escrever. Até o próprio Karl Marx, se você pegar o estilo de escrita dele, você entende o que o cara está dizendo. Por isso que tem gente que é marxista. Porque, assim, eles leem Karl Marx. É claro que quem entende Karl Marx se torna anticomunista, né? Mas tudo bem. Mas você pega Karl Marx, você olha o estilo do cara escrever, velho, é isso. Você olha para uma poesia, para um poeta, cara. Até conheço um escritor, mano, o nome dele é... Deixa eu ver o nome do cara, velho. O cara é lá do Maranhão, cara. O cara é um grande escritor. O cara é escritor lá do Maranhão, defensor do texto do Odisseps. Kissian. Cara, o cara é... O Kissian estuda grego. O cara tem uma porrada de livro lá. O cara ficou de me enviar uns livros de poesia dele lá em Kissian. Te pega na saída, cara. Te pega na saída. Não é uma cantada, não, mano. Isso é uma ameaça, velho. Então, assim, escrever, cara, eu acho que é algo fascinante. Eu acho que o pior de um livro é você ter a ideia na cabeça. Você sabe que tem a ideia na cabeça, mas não consegue iniciá-lo. Eu acho que a parte mais difícil é iniciar. Eu acho que todo o trabalho, tudo que a gente começa a fazer, o início e o fim é a parte mais difícil. Porque o início você não sabe como levar. E o fim, você tem muita coisa para revisar. Entendeu? E aí você vai revisando, você vai alterando. E aí aquilo já virou outro negócio. E aí você tem que manter a concordância daquilo que já estava escrito, cara. Teve frase aqui, corrigindo o livro que eu estou escrevendo aqui, que eu tive que corrigir inteira. Porque eu falei, mano, isso não faz sentido nenhum. Né? E não está fazendo sentido nenhum, mas... E é interessante, cara. É interessante. Então, assim, gente, 2020 está sendo um ano top. Está sendo um ano da hora. Está sendo um ano da hora. Tomara que o Bolsonaro governe melhor. Do que o ano passado. Porque eu acho que o ano passado ele governou bem. Teve algumas pautas lá que eu não concordei muito não, mas... Bola para frente. Ninguém é perfeito. E assim, gente, eu desejo um bom 2020 para vocês, cara. Porque para mim está sendo um ano de descobertas. E olha que estamos no dia 8 de janeiro. Imagina os outros 360 dias que vão chegar. Então, assim, procure fazer alguma coisa nova. Procure descobrir algo novo sobre você. E faça. E faça porque gosta. Não faça porque os outros te forçam. Deus te abençoe. Deus abençoe os seus estudos. A dor foi para ele. À sua disposição.